Fala galera tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho mais baixo tá por causa do horário que eu estou gravando esse vídeo beleza? Vamos estar dando continuidade aqui ao Rumo Estrelato, estamos fazendo o Brasileirão. Eu não estou trazendo todos os jogos da galera do Rumo Estrelato porque é muito né, são 38 rodadas aí, aí fica tenso. Mas tem gameplay aqui de Rumo Estrelato toda terça e sexta. Beleza? Então, vamos para essa partida aqui que vai ser tenso. Maraca! Vamos que vamos! Boa filho! Bola boa! Que bola é só fazer meu irmão! Caraca, os caras chegam chegando Tenta a jogada Agora ele me escalou de ponta direita, mano Ah, dá a ver Trabalhando com a Rascaeta Tira dali E a bola vai saindo em lateral Tentou o cruzamento Vou perder a bola direta aqui Não vou tocar a bola não Os caras também é fominha Fominha demais, velho Essa zaga é muito ruim, cara Essa zaga é muito ruim A zaga do Bragantino é muito ruim, velho Tá maluco Caraca, os caras chegam chegando Ah, é meio campo morto É tudo, mano Tá difícil Quando elas aparecerem William Arão Ajeitou na direita Uma bola, velho Leandro Raul Tentou o passe mais à frente Eu pego a bola Já tem Os caras estão em cima Gabriel Adiantando A bola é boa Olha o piso Vai bater pro gol Toma gol Vai, toma Olha É muito ruim, cara A zaga Ô goleiro, mano Fica vendo Aí, vai ser gol direto Vai ser goleado, velho Pensei que tava de ponta direita, mano Na posição correta Anda lá, velho Não vou descer pra marcar não, velho E o campo já era Fico infeliz Ali William Arão Tô chegando o cara, mano Puta merda Arrascaeta Chama na direita Tentou a jogada Leandro Tá parado o jogo E marcada a falta Nada a ver essa falta aí Boa, garoto Caixa Terminar essa temporada Eu vou pedir que eu saia fora desse time Vem, tá não O jogo ganha contornos Eu diria Até inesperados O jogo volta a ficar com emoção Vai ser até o fim Domina Mas tem um jogo Perigosíssimo na mão Dá um chão lá pro ataque Pô, goleiro Vem, gavéi Pé direito Quero tomar goma Já vai ficando impedido Ali Toca rápido Senão os caras chegam Kif, aqui Toca a bola Busca a bola aqui Ah, meu Deus do céu É difícil, mano Jogar com esse time aqui É o uso Vamos que vamos Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo É comecinho de segundo tempo Pra você Raul Arthur Uh, caraca Olha Tocou certinho agora Oelharão Arrascaeta Parece que não tem meio campo, cara Parece que não tem Acima Os caras não tocam Vou tocar também não Que bola, velho Pra empatar, velho Pra empatar, meu filho Tá doido Pega Puta merda Melhorar a habilidade De cabeceio Ele botou na esquerda A bola é boa Bruno Henrique Chutando lá pro ataque Meu Meu jogador não vai Não vai ganhar uma dividida Muito fraquinho ainda Felipe Luiz Conseguiu trabalhar bem Arthur Está adiantando A bola é boa Arrascaeta Acabou perdendo Gabriel Raul Descolou Passe na direita Arthur Agora está passando Puta Futebol na Globo Aqui é emoção Johnson Me tirou Filha da O cara vai me substituir Trabalhando com a Arrascaeta Mas é isso aí, galera Empatamos ainda aí, né Dois atacantes Empataram aí Porque quando eu estou no jogo Os caras não tocam a bola Nem ferrando Vocês estão vendo aí Mas eu vou ficando por aqui Quem não é inscrito no canal Se inscreve no canal Quem já é inscrito Compartilha com os amigos Tamo juntos Até a próxima E fui